A Secretaria de Saúde iniciou o atendimento à fila de espera por aparelhos auditivos, né? A expectativa é que até o final do ano, duas mil pessoas sejam beneficiadas. É o caso do aparecido José de Souza, que recebeu o aparelho hoje. O aposentado perdeu a audição no ofício de bombeiro. 20 anos só sem ouvir. Agora, gente, estou feliz da vida. Foram 22 anos de sofrimento, sem ouvir direito, com dificuldade até para se comunicar com a família. Tinha que repetir tudo que você falava, perguntava como, o que é, o que é, agora ou não. Daí essa emoção. A perda de audição foi por conta do trabalho. Foram 30 anos como bombeiro. Antigamente, nós tínhamos uma sirene no quartel, que era muito forte, era sirene de indústria. Quando ela tocava, a gente perdia até o rumo, para onde correr. Aí, depois, quando eu fui fazer o curso de guarda-vida, né? Só água, água, água. E depois indo para a Operação Verão, e água, e lá, e continuava. E aí, eu vou falar para você, fui perdendo a audição. Aparecido foi um dos 240 pacientes que receberam o aparelho, numa parceria entre o município e o Willis, Instituto Londrinense de Educação de Surdos. Há um ano, eram 2 mil pessoas na fila de espera. Os maiores trabalhos sociais da Prefeitura de Londrina. Veja, a pessoa não ouve, sabe que tem uma tecnologia que pode fazer ela voltar a ouvir, mas a pessoa não tem dinheiro para arcar com o custo. Para as pessoas terem uma ideia, um aparelhinho, se for comprar no particular, é em torno de 5 a 7 mil reais. Dois ouvidos, 14, 15 mil reais. Quem tem condições de comprar isso? Não tem. E também, em parceria com o Instituto, o município deu início a um novo mutirão de avaliação. Até dezembro, 1.800 pessoas devem ser atendidas. E após o diagnóstico, a estimativa é que 70% delas também vão precisar de aparelho auditivo. Pessoas que estão aguardando, que se queixaram de alguma perda auditiva na Unidade Básica de Saúde, e serão encaminhados aqui para uma avaliação especializada. E para isso, até dezembro, nós fizemos aqui uma grande agenda de mutirões, atendendo a esses pacientes, para que eles também tenham, após o diagnóstico confirmado, um acesso rápido a essas próteses auditivas, esses aparelhos auditivos, porque a gente sabe que isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, e não só delas, das famílias como um todo. Segundo um levantamento da Secretaria de Saúde, foram entregues 11 mil aparelhos desde 2017, mais de 2.200 só no ano passado. E nos próximos 12 meses, o investimento em exames e aparelhos deve chegar a 2 milhões de reais. Para o paciente, é tudo de graça. A porta de entrada para quem tem uma queixa auditiva, alguma coisa relacionada a isso, é o posto de saúde. Aí a gente faz o encaminhamento aqui no Willis, que é a unidade especializada, com toda a equipe multiprofissional, para a realização desses exames e identificar a necessidade ou não da indicação da prótese auditiva.